Mas não é pra mim. Caralho. Se o Caíto não soltou essa águia, eu sou maluco. Compartilhar moradia pode ser uma experiência transformadora. E é isso que o Ricardo quer provar aqui no Tâncio. Eu espero que ele consiga conectar a empresa com os futuros investidores. Não, 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 hein. Não, 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 hein. Baixarques? Não, 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 hein. Meu nome é Ricardo Neves e sou fundador da OCA Coliving. Vocês sabiam que 82% dos jovens entre 25 e 39 anos preferem alugar imóveis do que comprá-los? Isso é porque é duro, né? Se você já viu, sai da live, porque eu não vi, beleza? Fica à vontade. Se você já viu, sai da live. Vai dormir, mas eu não vi, entendeu? Além disso, o número de pessoas que alugam imóveis no Brasil tende a dobrar nos próximos 30 anos. A OCA... Impossível, pô. Aluga imóveis preferem alugar imóveis. Vocês sabiam que 82% dos jovens entre 25 e 39 anos preferem alugar imóveis do que comprá-los? Além disso, o número de pessoas que alugam imóveis no Brasil tende a dobrar nos próximos 30 anos. Se 89% já aluga, se dobrar vai superar 100%. Mas não faz sentido, tá brincando aí. A OCA, hoje, é uma startup que aluga e administra colivins em Porto Alegre. Colivin, pra quem não conhece o conceito, quer dizer moradia compartilhada. E é baseado em três Cs. Comunidade, custo acessível e conveniência. Nossa... Isso é uma... Pô, isso não dá certo, mano. Pelo amor de Deus. Pô, não dá certo. Os caras tão, pô... Os caras tão gourmetizando o albergue, a república. É isso? Os colivins já estão prontos pra morar totalmente equipados. Assim, eles pagam um valor fixo com todas as contas encolhidas. Eu posso garantir pra vocês, por experiência própria, que o colivin é uma bela ferramenta de conexão, aprendizado e autodesenvolvimento. Por isso, estou aqui convidando vocês pra entrar aí comigo nesse setor, que no Brasil é realmente um oceano azul. A minha proposta pra vocês é 20% de participação por um milhão de reais. Ô, louco! E aí, Chax, o que me dizem? Ô, louco! Vamos tornar a moradia no Brasil mais transformadora, coletiva e inovadora? Gente, o que é isso, gente? Tá de sacanagem? Pensão gourmet? Não, não dá. Como assim? Como é que funciona isso? Seja bem-vindo ao Tanque dos Tubarões. Obrigado. Queria entender. Por que decidi empreender em colivin? Você não gostava de morar sozinho? O que que... Putz! Já cutucou o cara. Tu não gostava de morar sozinho? Ninguém gostava de você? Tomou um pé na bunda? Fala aí. O que que te motivou? Essa resposta começa com o meu pai. Meu pai trabalha no mercado imobiliário há 40 anos. Foi o primeiro emprego que eu tive. Só que durante muito tempo eu fui parte do problema, não da solução. Porque a gente vendia terrenos, buscava terrenos para as construtoras, vendia apartamentos e tudo mais. Mas era uma transação muito seca. Não resolvia um problema. Eu realmente percebi que isso era um problema quando eu saí do Brasil e morei trans anos fora. Eu fui exatamente nesse sistema de moradia. Ah, morou fora aí. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi começar a explorar essa moradia de forma informal. Em 2017, eu realmente entendi que era um nicho de mercado sub-explorado no Brasil. Então por isso a Ocas nasceu. Nasceu. Ó, olha aí. Conta um pouco do racional de números para a gente. Qual é a média de locação aí, né? Por quarto, por residência, enfim. Dá uma ideia de números para a gente. O nosso preço médio é R$ 1.200. A gente tem quartos de R$ 800 a R$ 1.800. Como eu falei, eu venho do mercado imobiliário. Eu escolho muito bem os imóveis que a gente acaba ocupando. Aqui nós temos duas, uma cobertura de 450 metros, um dos melhores bairros de Porto Alegre. Com 13 quartos. E esse imóvel aqui é um prédio de 21 quartos. Que também é esse aqui. 13 quartos? 21 quartos? Não, não é possível. Não estou entendendo, pô. Não estou entendendo, pô. O cara está fazendo uma concentração para um time ficar hospedado? Como é que é? Não é possível, pô. Porra, o que é isso? O Vasco vai jogar com o Grêmio na Série B. O Vasco viaja, aí aluga um co-living lá, 21 quartos para dividir. É isso? Então, vai fazer um BBB? Vai fazer um BBB? Vai gravar o Tiago Life dele? Cobertura aí, ela custa quanto? Nessa aqui eu ganho 50% de margem. Tá, então você alugou por, sei lá, R$ 2.000 e está alugando... E está alugando para os outros. Eu tenho um faturamento dela de uns R$ 13.000 e ela me custa R$ 6.000. Com aluguel, condomínio e todas as outras despesas. Agora, na média, quando você consolida um negócio, ele está dando que margem? Não, ele criou um aplicativo de república mesmo, é isso, né? Porque quando eu falei que era um aplicativo de república, eu estava gastando. Eu achei que fosse um aplicativo para ser um co-living, tipo assim, três pessoas, duas pessoas. Mas é para ser todo mundo, então, né? É para ter uma turma. É para ter uma turma de ADM dentro de um quarto, dentro de um ambiente. Ainda durante a pandemia, a gente tem ficado realmente entre menos 5% e mais 10%. Ah, está indo bem. Ou seja, você está aí meio que no ponto de equilíbrio, vamos dizer. Exatamente. Entendeu? Então você está falando que é um aluguel, né? Que é um certo risco, porque a pessoa pode aumentar, vê que você está ganhando bastante dinheiro e pode aumentar. É uma preocupação, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, tem a vantagem do aluguel. Qual é o pacote? Você identificou uma nova cobertura em Porto Alegre, tá? Fala um cheiro de aluguel, quando você imagina pagar e quando você investe para tornar ela com cara de oca. A gente tem alguns indicadores muito legais já. A gente percebe que a gente consegue criar novas ocas com um investimento por quarto de 5 mil a 10 mil reais por quarto. Isso não quer dizer que eu vou investir todo esse valor no quarto, mas no conjunto todo do imóvel. Sala, cozinha, lavanderia e quartos. O de 21, então, você, pô... Caralho, está de sacanagem. A gente começou pequenininho e foi aumentando a nossa experiência em lidar com grandes grupos. Esse é um dos nossos diferenciais. Um dos nossos primeiros imóveis é uma cobertura de 5 quartos, 100% ocupada, não está aqui. Depois a gente foi para uma outra cobertura de 11 quartos, enorme, na Padre Chagas, que é praticamente Oscar Freire de São Paulo, também 100% ocupada. 11 quartos? Depois fomos para essa aqui, que tem 13 quartos, 100% ocupada também. E depois acabamos reformando esse prédio, que tem 21 quartos. Você aluga o apartamento, reforma... Você tá maluco! Tá maluco! Tá maluco. Forma, decora. Qual é o seu ROI? Qual é o teu tempo de retorno para o investimento? O que... Tu não pega, Casimiro, dividir um apartamento com 20 mil dólares? Pô, só se for para sair no soco, pô. Fazer um round 6 na vida real. Pô, tá de sacanagem, mulher. Demorou mais para mim foi o prédio de 21 quartos que demorou um ano. Eu entendi, ele pegou um prédio, beleza. Mas, cara, porra, caralho. Um prédio é um prédio. Um prédio é exceção. Não é possível. Mas, porra, um apartamento só... Qual é a sua taxa de ocupação? Eu acho que aí que tá o... Eu nunca caí em plena pandemia, nunca caí em menos de 85%. Por quê? Interessante, né? Mas era pra você estar ganhando dinheiro, então, né? É. Aí! Porque esses 15% justamente é a minha margem em momentos bons. Porém, com a pandemia, o custo de eletricidade aumentou. As pessoas estão ficando mais em casa. Eu não demiti pessoas da minha equipe. Então, a gente acabou empatando nesse último tempo. Mas, mesmo assim, a gente vai estar dando lucro, cara. Mesmo assim, a gente vai... Putz. Ó. Olha o circo fechando, ó. Tá dando lucro. Em 2019, a gente teve 50 mil reais de lucro. Em 2020... Explodiu, hein? Em 2020, a gente teve um prejuízo de menos 4 mil. A gente faturou 560 mil. Mas, a gente praticamente empatou. É, foi o que eu imaginei. Quando é que você vai ganhar dinheiro? Com 50 quartos que você tem... Isso, ele manda um... Depende de você. Depende... Quando é que você vai ganhar dinheiro? Depende de você, camarada. Eu vim aqui pra isso, pô. Vamos ver o que tu vai me dizer aí, pô. E hoje, tá 0 a 0. Pô. Com esse investimento que a gente tá buscando aqui, eu acredito que eu chegaria a 200 quartos em até dois anos. Com esse faturamento de 200 quartos, eu chegaria praticamente a 180 mil reais por mês. O que me dá um faturamento anual de praticamente 2 milhões de reais. Cara, que loucura. Ricardo, é um mercado... Tive a... O cara parece o Rick Helme. Nos últimos dois anos aí, boas perdas. E... Eu realmente eu vejo aí, embora goste... Pô, não dá. ...da inovação do Colive. Eu acho que ainda vai demorar um pouco pra isso se tornar cultura. Então, por isso eu tô fora. Eu sou extremamente contra. Puta que pariu. Pô, irmão, olha só. Já falei essa porra aqui, cara. Eu sei que eu sou um cara... Apesar, entre aspas, de jovem. Eu sou um belíssimo de um velho. Pô, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Se você for dividir um lugar com um amigo seu, beleza. Mas quantos amigos tem que ser, tá ligado? Porque, tipo assim, porra, irmão. Pô, tu divide um bagulho de 11 quartos. Oito quartos, tá ligado? Pô, não dá, mano. Eu sei que é cultural em outros locais, mas eu não tô em outro local. Eu tô no Brasil, tá ligado? Porra, mano. Tipo assim... Mais do que três não existe. É, então, não dá, mano. Pô, tu tem o limite de uma... Intimidade. De tu fazer uma paradinha. Porra, mano. Sei lá, caralho. Sei lá, coisas básicas, irmão. Pô, com 11... Mano, tu dividir uma cobertura com 10 pessoas... Em nenhum momento tu consegue tocar uma punheta na tranquilidade. Em nenhum momento. Isso pra mim é essencial. Caso mesmo, isso é essencial pra você? Sim, é essencial. Essencial, irmão. Essencial. Porra, não dá, irmão. Não tem como, tá ligado? Porra, não existe nenhum momento do dia, por exemplo, que você vai, sei lá... Comer um bagulhinho tranquilo, tá ligado? Tranquilo, na boa, na paz, na tranquilidade. Por exemplo, porra, tu tá vendo uma live aqui de um gordo idiota qualquer na Twitch, tá ligado? Reagindo a uma idiotice. Aí você faz um miojo, tá ligado? Aí você senta na cadeira pra ver esse gordo e falar bobagem. Aí você tá comendo miojo. Porra, você não vai ficar em paz. Não dá, cara. É, não tem como, porra. Não dá. Alguém vai passar, alguém vai no banheiro, alguém vai falar uma parada. Baixa isso aí. Pô, irmão, alguém trabalha amanhã. Pô, sei lá, irmão. É muita vida, cara. É muita vida diferente. Tá ligado? É muita coisa diferente acontecendo, porra. Ô, baixa aí, porra. Tem gente dormindo aí, trabalha amanhã. Tá ligado? Pô, não dá. Porra. Não é foda, é bizarro. Obrigado. Ô, Ricardo, com 2 milhões de faturamento que você citou daqui a 2 anos, tá? Então, nós vamos ficar aí 2 anos acelerando, né? Pra chegar lá. Nós vamos fazer 1 milhão de lucro por ano, tá? 20% do negócio, no terceiro ano, eu vou participar com 200 mil reais no lucro do negócio. Não dá, pô. Então, por uma falta de crença aqui... Tem um amigo meu que morava, ele e mais 3 pessoas. Ele pegava no trampo às 6 da manhã e direto o resto da galera que morava com ele ficava fazendo resenha com os amigos até as 4. Maior barulhada. É, não dá, não dá. São vidas diferentes acontecendo ali, pô. Tá ligado? Não dá. Eu já morei numa gaming house com mais de 20 machos. É, então. Isso é mó doideira. Mas, assim... Cara, quando tá todo mundo no mesmo propósito... E eu sei que, às vezes, não tava, tá? Mas até vá lá. Não vim de cabeça, tá? Mas, pô, irmão. Pô, um vai trabalhar às 6, o outro vai trabalhar às 10, o outro trabalha no meio-dia, o outro nem trabalha. Porra, bicho. Fudeu, tá ligado? Pô, tipo assim, ó, eu trabalho 6 da manhã, exemplo. Eu trabalho... Porra, eu trabalho às 9, tá? E o meu companheiro de quarto é o Casimiro. E ele tá na porra do quarto dele, berrando, vendo o Tim Keiru vender produto. Pô, irmão, eu vou tentar dormir uma noite. Se eu não conseguir na segunda, na terceira, na quarta, eu cago em cima da cama do Casimiro. Eu cago em cima da cama dele. Tá ligado? Porra, eu quero que ele vá embora, irmão. Porra, não dá. Tá ligado? Não dá, mano. Porra, não tem como. Porra, qual é? Tem que estar tudo muito engatilhado. Porra, tu traz alguém pra tu dar uma metelança com alguém. Não dá, mano. Porra, tá dividindo casa com as pessoas. Qual foi, mano? Que isso, cara? Bagulho que não tem cabimento, porra. Não tem cabimento, porra. Porra. Ou tu faz um surubão com geral, ou não dá pra tu comer ninguém tranquilo, porra. Caralho. É foda. O ser humano, ele... O ser humano, ele é egoísta, por natureza, irmão. É foda. É, mas... Por essa falta de crença, eu tô fora. Olha, Ricardo, claramente de fazer conta, eu vendo franquia, cara. Então, investimento versus payback, quanto que é mais a lucratividade. E levando em consideração que o que você quer fazer é vender preço, ticket médio, que é isso que as pessoas estão... Eu quero vender experiência, cara. Não, beleza. Concordo. Palhaçada. Experiência é um caralho, cara. Tu tá botando 15 pessoas no mesmo ambiente, cara. E não é uma night, não é uma festa. Tu tá vendendo uma experiência de merda. Mas mesmo que seja experiência, se você dobrar, é pouco faturamento pra mim investir. Então, por esse motivo, eu tô fora. Eu sou apaixonado também por investimentos e eu tô no mercado imobiliário também. Eu vejo muitas oportunidades no mercado imobiliário. Mas eu não consigo enxergar o como você consegue se destacar. O como você não vai ter barreira de entrada, entendeu? Por esse motivo, não faz sentido esse investimento. Acho que é um bom negócio pra você, mas não é pra mim. Então, por isso, por não me interessar... O cara... Irmão, sem sacanagem, o cara tá vendendo um produto que é um BBB pago. Pô. Não dá. Não dá, pô. Não dá, pô. Tá vendendo um BBB pago, sem câmera, sem premiação. Pô. E sem líder, pô. Só que você, pô, certamente assim... Vai ter algum líder. Certamente não é você, tá ligado? Pô, tu vai ser só um idiota. Alguém vai falar uma parada. Pra tu não se estressar, tu vai engolir sapo. Tá ligado? Ah, pô, não quero, porra. Tá ligado? Não quero me irritar. Não quero me irritar. Tá ligado? Pô, não fode, pô. Eu tô fora. Ricardo, eu acho que você tem um negócio que você vai bem na sua cidade, na sua região, mas eu, sinceramente, não me vejo nesse seu negócio e por esse motivo... Eu tô fora. Eu tô fora. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ricardo, que pena que não deu certo hoje. Casimiro, moro em uma república com 10 pessoas. São 4 quartos duplos e 2 individuais. Quando alguém vai transar, normalmente quem divide quarto, conversa para usar o quarto e aí a outra pessoa dorme em outro. É sempre conversado e fica de boa. Às vezes você ouve uma cama batendo. Mas releva porque um dia vai ser você. Pô, então, irmão. Cara, xandeu-se, irmão. Fantástico. Maravilhoso, tá ligado? Agora. Eu não... Pô, juro por Deus, tá? Eu não... Porra, eu não quero mais conviver com cama batendo, pô. Tá ligado? Não dá, pô. Tá ligado? Ah, não, pô. Tranquilo, pô. São 5 da manhã. Tá uma bateção de cama. Uma gemeção. Mas não, tranquilo. Em algum momento eu vou... Vai ser minha vez de dar uma metida. E aí eu vou perturbar o sono de outra pessoa. Não dá, pô. Não dá. E, pô, vi tua falta de perfil aqui. Pô, tu é um moleque que dá pra perceber que tu é pra frente. Eu não sou pra frente, entendeu? Eu sou muito na minha, pô. Pô, sou muito na minha, irmão. Sou muito na minha, tá ligado? Eu me irrito, cara. Com as minhas merdas, tá ligado? Porra, eu vou pegar um bagulho aqui, cara. Tem um copo na minha frente. Ou dois copos. Porra, eu já tenho vontade de dar um tapão no copo, tá ligado? Porra, por que botou essa merda aqui? Fui eu, tá ligado? Eu. Eu desorganizei a minha desordem. E eu já tô puto. Tu imagina os outros, pô. Tu imagina os outros. Agora, pelo que tu falou aí, parece ser algo legal, bem conversado. Mas aí você vai ter, ó, problema de louça, tá ligado? Eu juro por Deus, irmão. Pô, eu prefiro lavar a louça todos os dias do que em algum ambiente alguém se negar a lavar a louça na vez dele, entendeu? Caralho, já... Porra, a galera, certamente... Tem moleque mais novo, moleque mais velho, mas, porra, vê se tu viaja ano novo. Tem sempre alguém que faz um... Ah, não, mano. Ah, hoje não. Ah, não. Ah, não. Eu não durmo ali que... Ah, não. Eu não quero fazer. Ah, não. Tá ligado? O cara que não... O cara que não tá afim. O cara que não tá afim. O casal que estraga a brincadeira. Tem sempre essa porra. Pô, irmão, isso tira do sério, cara. Tira do sério, pô. Tá ligado? Porque, pô, tipo, quando todo mundo se fode... Tá ligado? Com todo respeito. Não tô falando do surubão ainda. Mas, pô... Pô, tu vai fazer um rodízio. Pô, hoje eu vou ficar na merda, mas amanhã eu tô na boa. Quem tá na merda é você. Pô, mas amanhã eu tô na merda de novo. Quem tá na boa é você. Pô, vamos fechar? Pô, perfeito. Combinado não sai caro, tá ligado? Só que, pô, irmão, com 20 cabeças, com 15 cabeças... Uma hora... Alguém não vai tá afim, tá ligado? Aí isso irrita muito, mano. Tá ligado? Isso irrita muito. Tá ligado? Isso irrita muito. Não, pra tomar banho, pra tudo, pô. Pra tudo, tá ligado? Porra, tu vai entrar no banheiro, o cara deu uma cagada, o vaso tá chapiscado. Porra, não dá, doidão. Não dá, não dá. Não dá, pô. Para. Tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. E eu entendo, assim, pô. Pô, ninguém tá na República por alegria, prazer e diversão, né? É uma necessidade. Pô, o cara tá fodido. Não consegue, porra, eu tenho certeza que o cara que desce na República e tá morando sozinho, ele mora ali sozinho, tá ligado? Mas, porra... Tá se sentindo. Não sei ainda, mas é uma sensação de que eu vim aqui e comprei o que eu tinha que fazer, sabe? Tinha que expor a ideia da melhor forma possível, entender qual é a opinião dos Charks também e entender qual é a visão deles sobre esse mercado, né? Porque eu tenho a minha visão sobre esse mercado, só que a visão deles, muito mais afinada, estruturada e complexa, é, de certa forma, saudável de entender também. Isso foi muito bem, parabéns. Obrigado. E eu te desejo muito sucesso e espero te ver de novo, quem sabe ano que vem. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Sucesso pra você.